Põe-me o carro, tiro o carro à hora que eu quiser Garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro-me cedo, põe à noite e às vezes à tardinha Estou até mudando óleo na garagem da vizinha Põe-me o carro, tiro o carro à hora que eu quiser Garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro-me cedo, põe à noite e às vezes à tardinha Estou até mudando óleo na garagem da vizinha